Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado deu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe a herança Fui pro mundo, gastei tudo, me resgou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado deu o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Da minha parte que me cabe a herança Fui pro mundo, gastei tudo, me resgou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu